Notícia muito boa! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Drone Diário, hoje 10 de outubro de 2019. Portadores de fibra e miologia não terão carência para a aposentadoria. A fonte é a agência Senado. Tirei essa notícia direto lá do Senado. Por favor, já se inscreve aqui no canal para eu poder continuar estudando e trazendo essas informações para vocês diariamente. Geralmente gera muito custo para mim, porque eu tiro o tempo que eu poderia estar trabalhando e atendendo pessoas. No entanto, eu me disponibilizo aqui para você de coração. Então, portanto, já deixa o like, ativa o sininho das notificações, compartilhe agora nas redes sociais para ajudar outras pessoas com essa informação de grande importância. Uma ótima notícia que saiu ontem no Senado, a aprovação no dia 9 de outubro de 2019. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Zia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. Já deixo um comentário bacana. Muito obrigado pelos comentários de incentivo para a gente continuar aqui trabalhando, compartilhando o nosso dia a dia, as nossas experiências, confirmando apenas o que é trazido pela imprensa. Eu só posso confirmar para vocês, só mudar de opinião, de ideia, quando mudar a lei, quando for apresentado as novidades. No entanto, eu vou apresentando o que eu sei até o dia e pode mudar a qualquer momento, porque as leis mudam. Então, portanto, fique atualizado, acompanhe aqui o canal, ative o sininho das notificações. Trabalhadores com fibromialgia poderão ser dispensados aí do prazo de carência para o acesso ao auxílio de doença e aposentadoria por invalidez. O benefício está previsto no projeto de lei, o PL 4.399 de 2019, aprovado ontem, dia 9 de outubro, pelo Congresso dos Assuntos Sociais. Então, portanto, nessa quarta-feira, ontem, 9 de outubro de 2019, trago aqui para vocês, o texto recebeu o voto favorável. Agora, a matéria segue para ser avaliada no plenário. A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor no corpo, principalmente na musculatura. A doença também está associada à fadiga, sono, não reparador, alterações de memória, ansiedade, depressão e alteração intestinais. De cada 10 pacientes com fibromialgia, de 7, 9 são mulheres. Entre 30 e 60 anos de idade, essas mulheres. A legislação brasileira já reconhece a fibromialgia como doença crônica e assegura que seus portadores ao acesso a medicamentos, terapias, no Sistema Único de Saúde, o SUS. Diante desse cenário, foi aprovado o projeto que determina apenas a inegibilidade da carência da Previdência para a concessão, portanto, do benefício do INSS. Uma ótima notícia. Então, portanto, foi... Tem uma ressalva, no entanto, deixa eu ver aqui, deixa eu ler para vocês, foi aprovado. Entretanto, uma ressalva foi estabelecida para a conquista da aposentadoria por invalidez. O atestado de que a fibromialgia gerou a incapacidade do segurado para o trabalho, após a perícia realizada por junta médica oficial. Então, portanto, o atestado de que a fibromialgia gerou essa incapacidade para o segurado após o trabalho, para o trabalho, só é feito após, só é aceito após realizada uma junta médica oficial. Mas dos males do menor. O dispositivo legal vigente desde 1991, que regula os planos de benefícios do INSS, não garante o direito à aposentadoria por invalidez, mas sim dispensa do período de carência para concessões do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para segurados do regime. Nos casos em que for constatada, invalidez decorrente de doença que estão naquela lista, uma lista que eu acabei de deixar agora aí, das doenças do INSS. A fonte aqui é a agência Senado. Só vou repetir aqui para vocês o finalzinho. Desde 1991, existe uma lista, ela não garante o direito à aposentadoria, mas sim a dispensa do período de carência e concessão do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Ou seja, a pessoa não precisa cumprir os 12 meses, mas ela tem que ter a doença depois que entrou no INSS. O correto para você ter direito ao benefício do INSS é que você tenha 12 meses, um ano de INSS pago. Se você tiver uma das doenças da lista, uma lista que eu acabei de deixar no canal agora aí, que vou deixar no canal agora, você é dispensado desse período de carência e pode ter acesso a esses benefícios. Então, portanto, fonte aqui, a agência Senado, uma ótima notícia. Assim que for, que já for sair ali do... O Senado encaminhou, a agência Senado agora estava vendo aqui, assim que for encaminhado para a Câmara, que sai no Diário Oficial da União, que é quando passa a ter validade, eu vou estar publicando aqui no canal para trazer de novo a lista das doenças atualizadas, doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez aí, sem a carência do INSS, que dão direito ao auxílio-doença sem a carência do INSS. Assim que sair no Diário Oficial, eu prometo trazer aqui para vocês, porque eu só posso falar de uma coisa se realmente sair numa fonte oficial. Enquanto for discussão de advogados, olha, eu acho que vai ter isso, vai ter aquilo, para mim não tem validade nenhuma. Somente quando sai nos meios oficiais de comunicação é que eu posso garantir que é verdade. Então, portanto, só é verdade a partir do momento que é publicado e eu não posso inventar nada, como outras pessoas ficam causando aí na cabeça de vocês, ah, vai ter perícia nisso, naquilo. Não, somente quando sai na imprensa que eu trago aqui em primeira mão para vocês. Então, a fibromialgia foi aprovada ontem, agora vai para a Câmara e de lá, quando for publicado, vai ser aprovado com certeza, essa dispensa da carência do INSS. Aí eu vou trazer para vocês o que vai ser acrescido, vai ser a mais na lista das 15 doenças já existentes do INSS. Um forte abraço a todos, uma ótima quinta-feira, hoje 10 de outubro de 2019. Muito obrigado pela sua presença, eu continuo com os vídeos tentando ajudar as pessoas e agora eu estou atrasado para ir para o meu emprego, mas assim que eu tiver um tempinho eu volto aqui para trazer mais informações. Já se inscreve aqui para participar dessa grande família e é claro, compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas com as informações que eu trago nesse canal. Muito obrigado, valeu mesmo, quero agradecer os comentários, o carinho deixado pelas pessoas, a compreensão de que eu sou um ser humano e eu trabalho com isso desde 2005. Cuidado com curiosos, curiosos eu trago para você a realidade, o que eu vivo até agora, o que está acontecendo, como passam as coisas, se vai ouvir modificações no futuro, eu trago para você aqui, porque eu busco me informar para trazer essas informações diariamente. Então um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 Obrigado.